Um estudo sobre o capitalismo em cada lugar do mundo. No capitalismo ideal, você tem duas vacas, vende uma, compra um touro, o rebanho cresce, você vende o rebanho e se aposenta. No capitalismo americano, você tem duas vacas, vende uma, força a outra a produzir leite por quatro e fica espantado quando ela morre. No capitalismo francês, você tem duas vacas e entra em greve, porque quer três. Capitalismo japonês, você tem duas vacas, faz enxerto nas duas para que produza 20 vezes mais leite. Depois cria um joguinho eletrônico chamado Vakimun e vende para todo mundo. No capitalismo inglês, você tem duas vacas e as duas são loucas. No capitalismo holandês, você tem duas vacas, elas vivem juntas, não gostam de touros e tudo bem. Não entendi por que é isso, são vacas o quê? Capitalismo alemão, você tem duas vacas que produzem leite da melhor qualidade, sempre no mesmo horário, mas o que você queria mesmo era criar porco para fazer salsicha. Capitalismo russo, você tem duas vacas, não, 15, não, 18, não, 20. Aí você para de contar, abre uma garrafa de vodka e pronto. Capitalismo suíço, você não tem vaca nenhuma. Você cobra para guardar a vaca dos outros. No capitalismo cubano, você tem duas vacas. Uma é estatizada e a outra foge para Miami. No capitalismo chinês, você tem duas vacas e 300 pessoas tirando leite. Capitalismo indiano, você tem milhões de vacas, mas não pode fazer nada porque a vaca é sagrada. E no capitalismo brasileiro, você tem duas vacas, inscreve um no Bolsa Família, a outra no Fome Zero e passa no V de Renda.